Estamos no Alto do Moura, está aqui o porto de entrada do Alto do Moura e a gente vai mostrar para vocês um pouco da comunidade, conversar com os artesanos para saber a importância do nosso trabalho da Getupereira Receptivo a importância do Contor de Turismo Geraldo Pereira, trazendo o turista aqui para o Alto do Moura Vamos lá, vamos visitar aqui esse primeiro espaço que a gente está vendo aqui seguindo, a gente vai até o nome que tem na entrada do Alto do Moura e temos à frente o Centro de Informação do Turismo a gente vai conhecer esse espaço, vamos por aqui para vocês conhecerem estacionamento aqui, funciona aqui e a gente vai até o Centro de Informação do Turismo onde também tem o nome, que leva o nome do Alto do Moura Vamos lá gente E a gente segue por aqui, tem aqui o caminhozinho quem sai do estacionamento já vem aqui você passa por essas baraunas são árvores aqui da vegetação nativa do bioma da caratinga lembrando que estamos no Agreste seguindo, está seguindo aí a rota para conhecer então o Centro de Informação do Turismo e o nome onde as pessoas tiram fotos chegando aqui no Alto do Moura aí aqui ó, você vai chegando, tem a pracinha onde você pode se sentar, tirar algumas fotos depois você segue até aqui o local onde tem o nome ali à frente a gente começa então, né, onde os bares e restaurantes, né, que é você chegando por essa via aqui, você vai se deparar então aqui ó, Porto Ali, aqui o nome, né, Alto do Moura a gente chega aqui, tá, onde o turista vem aqui pra fazer suas fotos, tá, então vamos lá, vamos conhecer também o Centro de Informação onde ele consegue todas as informações, né, aqui é o Centro de Atendimento ao Turista Turistic Information, tá, Center, aqui foi inaugurado agora há pouco um ano atrás, mais ou menos e aqui é o Centro, boa tarde, tudo bem? e aqui é o Centro Amplo, né, Arejado, perto do Pórtico, você deixa o carro estacionado e chega até aqui, onde a gente encontra Diego e Dona Annalina Dona Annalina, eu conheço, né Dona Annalina aqui gente, o Centro, onde você tá aqui ó, você pega as informações, tá, né, tem aqui você tem também o seu Vinícius, onde você pode também adquirir e lembrando o artesanato do Alto do Moura, tá, então, essa é a ideia quando a gente chega aqui no Alto do Moura primeira coisa que a gente faz é trazer o turista pra aqui pra que ele se sinta mais à vontade, pra que ele conheça um pouco mais a respeito, né, do Alto do Moura o maior centeatro curativo das Américas, valeu? Getú Pera é receptivo, Geraldo Pereira com você terminar, mostrei essa imagem aqui, tá, pra vocês